Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje eu trago uma dica muito interessante de sensor, um sensor que já exploramos algumas vezes no canal, mas não tinha um vídeo só para ele, aqui no curso para iniciantes. É um sensor infravermelho que todo iniciante pode construir para utilizar em seus projetos de automação, detecção de objetos, entre outros. Alarmes também, o iniciante gosta bastante deste tipo de projeto, são projetos bons para a galera começar a desenvolver eletrônica na prática. Então vamos ver hoje um exemplo de sensor infravermelho. Este vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes, precisa de componentes eletrônicos para os seus projetos, rindaccomponentes.com.br, acesse, faça o seu cadastro e adicione os componentes e muitos produtos no carrinho. A Rindac tem em seu DNA este amor pela eletrônica. Também confira os nossos demais cursos Hotmart, todos disponíveis aqui na descrição, tem o Raspberry Pi Pico, lançamos recentemente e está em promoção de pré-venda, então invista nesse conhecimento, todos os detalhes aqui embaixo para você. Estão prontos para mais um vídeo? Vamos nessa, então, segura aí! A ideia do curso de eletrônica para iniciantes é justamente trazer esses projetos e aplicações que funcionam muito bem, nos permitem muitas aplicações práticas e praticamente impossível dar errado. Por isso que é importante para o iniciante justamente pegar gosto pela eletrônica. E o sensor infravermelho que propomos aqui é o seguinte, eu tenho aqui um LED infravermelho, você pode alimentar com a tensão desejada, no caso aqui eu vou utilizar 6 volts, e aqui um resistor de 330 ohms, 330 ohms, certo? Para limitar a corrente desse LED. Quando você aplica 6 volts, nós alimentamos o LED, limitamos a corrente aqui com o resistor, e ele emite luz, só que ele emite luz invisível, luz infravermelho. No outro lado nós teremos um outro componente eletrônico, que é o fototransistor. O fototransistor tem este símbolo no circuito aqui, e é um dispositivo também bem interessante, bem útil, que eu recomendo que vocês tenham aí em estoque. Nós vamos ligar o emissor do fototransistor em GND, e o seu coletor, ele tem apenas o coletor e o emissor, tá certo? O seu aspecto lembra um pouco um LED. Aqui eu vou ligar em mais 5 volts. Resistor de 10K, seu coletor vai para um resistor de 10K para os 5 volts, e aqui é o sinal que vamos aproveitar. Este sinal, no coletor do transistor, que você encontra o modelo Tio 78, e os infravermelhos normalmente são Tio 32, ele estará com 5 volts, tensão da fonte, muito próxima a 5 volts, quando o dispositivo não receber luz infravermelha. Ou seja, interrompendo a emissão do LED para o transistor, nós teremos o dispositivo cortado. Significa que ele não conduz corrente do coletor para o emissor, e nós teremos aí praticamente 5 volts garantidos pelo resistor de 10K. No entanto, quando houver uma emissão infravermelho, ele satura. Saturando o transistor, ele conduz corrente do coletor para o emissor, no sentido convencional, e nós aproximamos este nó de 0 volts. Com isso, eu terei aqui, neste ponto, ou 5 volts, quando estiver interrompendo o feixe, ou 0 volts, quando houver a emissão infravermelha. O que é mais interessante é que este dispositivo aqui pode estar em outro lado, totalmente separado com uma fonte independente de sinal. Muito legal isso, não concorda? E este dispositivo pode ser um circuito mais complexo a partir deste ponto. Pode ter um circuito com transistor que acione uma etapa que receba este sinal de 5 volts, um circuito digital que vai interpretar este sinal, um microcontrolador e assim por diante. Para a aula de hoje, nós iremos utilizar um LED comum, um LED difuso, com seu resistor limitador de corrente. Na prática, aqui eu vou utilizar com o horrível este resistor aqui, mas entenda que é um resistor aqui no catodo do LED, está certo? Resistor de 560 ohms. Feito. O que eu espero com isso? Quando houver interrupção, o LED acende, e quando houver emissão de infravermelho, o LED estará apagado, representando então este bit discreto, esta variação discreta. Na prática, nós veremos uma tensão variando neste ponto, e podemos medir isso no osciloscópio, inclusive, para você ver a variação conforme a distância do emissor para o receptor. Aqui podemos entender como um emissor, e aqui como um receptor. Vamos para a prática, mas saiba, este circuito, você pode utilizar em robôs móveis autônomos, você pode utilizar em sistemas de alarme, você pode utilizar em sistemas de esteira que contam objetos, entre muitas outras aplicações. É um circuito simples e de baixo custo. Fontes de bancada configuradas, 6V aqui alimentando o LED emissor, e 5V alimentando o fototransistor. Vamos ver agora o circuito prático. Observe que eu tenho o circuito de forma independente, aqui o emissor, aqui o receptor. Esta é uma fonte, a fonte de 5V, e esta é uma fonte totalmente isolada de 6V. Então, este LED emissor, que é este aqui, pode estar em uma outra parede no seu projeto, ou no outro lado de uma esteira, ou em um robô que vai detectar algum obstáculo por passagem, algum objeto que está passando enquanto ele está se movimentando. Emissão ocorre, o fototransistor está cortado, se eu interromper o feixe, o LED acende, se eu liberar de novo, o LED apaga. Aí está, sensor funcionando, e claramente você pode ver aqui que conseguimos efetuar uma contagem de objetos que passam em uma esteira, por exemplo. Ou um ser humano intruso que chega, interrompe o feixe e ativa um sistema de alarme. Você vê aqui que à medida que eu afasto os sensores, aparece um certo brilho no LED, pois a tensão do coletor vai aumentando gradativamente. Nesse caso, você precisaria de mais potência aqui no transmissor, aumentando a tensão, diminuindo o resistor limitador de corrente até o limite do dispositivo, é claro. Mas está funcionando, você já pode utilizar para muitas aplicações este circuito conforme demonstrado. O LED não tem mistério, como LEDs comuns, você tem o chanfro, que identifica o catodo, e o outro lado é o anodo. No fototransistor, o terminal mais longo normalmente é o emissor do dispositivo. Então aqui eu tenho o emissor para o GND e o coletor para os 10K, para os 5V. E aqui está o LED que mostra para nós quando ocorreu a interrupção do feixe, que representa a saída, um bit discreto do receptor. O osciloscópio está no modo RAW, eu consigo verificar a variação de tensão à medida que eu afasto aqui. Veja que eu afastei os dispositivos, a tensão subiu um pouco aqui no coletor do fototransistor. Aproximando mais um pouco, eu tenho 0V. Afastando bastante, o LED começa a se acender. Interrompendo o feixe, eu tenho a tensão máxima ali ocorrendo, liberando eu tenho a mínima. Então veja que aqui eu posso verificar um comportamento digital, podemos chamar assim, mas eu preciso me preocupar com esta variação sutil de tensão, que ocorre conforme o ângulo, como você pode observar, conforme a distância também do transmissor para o receptor. E aí cabe ao projetista desenvolver mecanismos eletrônicos para contornar este tipo de ondulação aqui, para que não existam interpretações erradas por parte do sensor, em aplicações mais críticas. Então isso pode ser feito com filtros convencionais, com filtros digitais e outros tipos de contorno, como até mesmo uma modulação do LED infravermelho. Mas isso é assunto mais para nível intermediário barra avançado, podemos ver em outros vídeos do canal também. Deixe o seu comentário, deixe seu like, deixe seu feedback, quer mais dicas assim para os seus sensores, nos seus projetos, peça aí nos comentários. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Aquele like, hein? Clique em gostei, compartilhe com todos os interessados, nos acompanhe nas demais redes sociais, tem o meu Instagram, tem o Twitter, tem o canal Telegram do WRKits, então tudo aqui embaixo, dê uma conferida. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Temos nossas camisetas também, está na descrição a loja de camisetas e moletons WRKits em diversos tamanhos para você conferir. Um abração e até a próxima!